Olá gente boa tarde aqui é José Maria para mais um vídeo estou fazendo esse vídeo aqui só para mostrar para vocês um novo programa que eu descobri grátis para gravar a tela do seu computador ele se chama OBS, ok? OBS, OBS Studio, que é a opção de você baixar ele para o Windows, Apple e Linux você para baixar essa versão, basta você aqui em baixar o instalador, pronto, e como você sabe, se você quiser continuar a baixar o programa, vai só dando next, next, pronto e vai baixar o seu programa aí aqui eu estou fazendo só um testinho com ele para ver se sai bom o áudio, se o cursor aqui realmente fica gravando, ok? ó, como você pode ver aqui, estou gravando a tela do meu computador neste momento para ver a qualidade da gravação, se realmente sai bom o áudio, se sai tudo, não é isso? que geralmente a gente fica procurando aqui e é uma complicação para a gente achar um programa desse grátis mas eu achei esse daqui aqui na internet e se vocês quiserem, né? vocês precisarem de um programa grátis para gravar a tela do seu computador eu vou deixar a descrição, na descrição do vídeo o link para você estar baixando esse programazinho aqui que ele é muito simples de mexer, tá bom? mas lá para frente eu vou gravar alguns vídeos como é que você mexe nele, tá bom? esse é só de apresentaçãozinha mesmo só apresentando para vocês esse programa aqui é esse que é conhecido como OBS Studio vai ter várias opções aqui mas você clica nessa aqui, baixar instalador, tudo bem? espero que vocês tenham gostado desse vídeo um abraço e até mais!